Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A gente já foi Outro já foi Agora fica mais fácil O meu cachorro O meu dragãozinho ali vai morrer Tô certeza porque Né Cadê a espada? Não Vamos dar um bacon aqui Vamos dar uma flechada nesse aqui Dá uma flechada Ai, não dá pra dar uma flechada Ixi, aqui vai demorar, hein Isso aqui vai demorar Meu Deus Ele se protege Esse maldito, velho Olha lá, ele se protege Agora eu tenho que esperar Ele abrir Pra eu vir bater nele Ah, não Aqui tem, velho Vou pegar aqui também Ah, não Peguei o que eu queria já Não preciso nem matar ele O que tem aqui dentro? Não tem nada Peguei o que eu queria Esse green goop É um dos Itens para fazer Não Para fazer a A arma Ou não é? Ah, bom Achei que não era Aqui Bom Deixa eu guardar ele na mochila Guardar tudo isso aqui Vai tudo lá pro meu Minha residência Eu espero, né? Bom Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui vai pra cá Esse aqui vai pra cá Esse aqui vai pra lá Veículo aqui Pronto Organizados Vamos Eita, que susto Vamos seguir em frente Tô vendo outra coisa ali Ah O que que será? Pô, eu tô com fraqueza Ah, não Tô com força, velho Aí sim É aqui O que que é isso aqui? Nada Da hora, viu? Não sei pra que os caras Fazem esse negócio Eita, meu Que que é isso, velho Vixe Vixe Tem alguém Sentando aqui, hein Que que é isso? Oi, de casa Sou vândalo Quebra a porta O que que tem aqui? Ai, que isso? Ai, travou Ai Quem são esses Criminal? Meu Deus São políticos São políticos, velho Nossa, políticos Conduzem a vida Opa Aí não, político Cadê meus itens? Não Cadê meus itens? Eles roubaram meus itens E aí? Cadê meus itens? Cadê minha espada? Olha meu arco Aí Como assim, velho? Ele roubou minhas coisas Ah não Esse não vai ficar assim, não Nossa, e agora, velho? Pra matar ele Nossa Vou ter que quebrar um spawn na mão, velho Foi roubado Político me roubou Não acredito, velho Nossa 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 E tá dando respaldo de vários Meu Deus É hoje que eu não saio daqui E eu não posso nem sair daqui Nossa, eles pegaram tudo, velho Nossa, e aí? Deixa eu abrir o baú Olha, não tem nada no baú Se tivesse, velho Saber se tivesse Esse cara é minobar De qualquer jeito Nossa, velho Eu não acredito Que eu fui assaltado Em pleno Minecraft, velho Em pleno Minecraft Os caras me assaltam? Como assim, velho? Sai Eu vou votar em branco Mentira Eu não vou votar em branco Eu ainda não sei em quem eu vou votar Pelo amor de Deus Alguém me ajude, por favor A matar esses Esses safados aqui Olha Cada vez que eles me batem Me levam alguma coisa Ah, e agora tem um Nightmare voando lá fora Tá, beleza Fora, desgrita Deixa eu abrir o baú Bom, eu trazei todo mundo pra cá Vem pra cá, pessoal Ó Pessoal, vem Opa E otários Ah, olha isso Eu pego o bagulho e o cara atira de mim Como assim, velho? Olha lá Tá dando resposta demais Não tem como Com quem tá meus itens? Eu quero saber isso Meus itens Quem que é o vagabundo que tá com eles? Melhor dizer antes que Já a treta vai enrolar aqui, hein? Foi o seu falável, hein? É você aí que tá olhando pra cima? Você de bochechinha rosa? Olhinhos vermelhos? É? Seu barrigudo Seu vagabundo Nossa, matar um no soco vai demorar, hein? Trazer isso pra cá Venha aqui, criança Será que meus itens estão aqui ainda? Não Vai, não quer andar Ô, dragazinho Dá pra você atacar, hein, fi? Ai, meu Deus Poxa Eita, susto, velho Ó o Nightmare passando lá fora, gente Ué, não tem como atacar não, velho O bicho ele Eu acho que meu cachorro, meu dragãozinho morreu É, chanteza Nossa, e agora? Eu não posso sair daqui, velho Eu já não tenho nada, nada, nada Eu tenho só pipoca Pipoca não Nossa, aquela linguiça de hot dog no palito Só isso que eu tenho Nossa, eu vou dar um jeito aqui, pessoal E já volto Porque eu vou demorar muito tempo aqui Então, galera, voltei Demorou muito, muito mesmo Ó o esquema que eu fiz aqui Eu tive que ficar fazendo espada de madeira Pra conseguir bater neles E eu ainda perdi vários itens, velho Chapei, mano Tô triste Perdi minha calça Meu boné Meu boné, não É, minha calça Deixa eu ver aqui E meu peitoral, velho É foda, hein Mano Esses banqueiros, hein Matiu-se de lado Bem que eu não posso continuar desse jeito, né Drogas Por que banqueiros? Deixa eu ver se dá pra me fazer o teleporte Tele Porte Telepédio, sei lá Headstone Bloco de ferro E vidro Não dá pra fazer Droga Desce E assim é a melhor coisa Que eu poderia ter feito agora Nossa, mas demorou muito Eu fiquei mais ou menos uns Uns 40 minutos Só ali Sinceramente 40 minutos De verdade Nossa, mas Ah, meu Deus Olha o que temos aqui Ah, mas eu 5, torre 5, 5, 5 Nossa, velho Nossa senhora Olha a torre que a gente encontrou Olha a torre que a gente encontrou, pessoal Mas é o seguinte, pessoal Já que eu fiquei 40 minutos ali Só pra pegar meus itens Meus itens E ainda não peguei todos Eu vou deixar pra entrar nessa torre No próximo episódio Que meu Deus do céu Vai ser muito difícil Eu vou ter que tá Muito bem armado Pra entrar aqui Porque cada nível O de cima é facinho Na parte de dentro É tudo fácil É assim, ó O primeiro ali na parte de dentro é fácil O segundo já é mais difícil E assim em diante Agora do lado de fora Onde tem esses 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 spawn É ao contrário De baixo é fácil Vai subindo Vai ficando mais difícil Ixi, aquele ali já é um bicho que ataca Que é chato pra caralho É uma baleia Mas é isso, pessoal O like favorito desse vídeo Se você curte Se você tá curtindo a série de Minecraft X-Ray Mods Eu ainda tô Eu tô resolvendo os problemas ainda Por isso que Estou Tô trazendo mais ou menos Um vídeo por semana Que é esse aqui Do Minecraft É o tempo que eu tô tendo Pra jogar também Pra jogar e pra gravar Mas desde a explicação Valeu Falou É nóis Fui